Oi galera que tá assistindo esse vídeo, vamos jogar Five Nights Ô, não tá perdido isso não, eu acho, sei lá, se vocês souberem me digam Ele deu uma risada Caio, tu tá me atrapalhando no meio do vídeo que eu tô fazendo Eu vou escolher esse personagem, não dê muito link na descrição, não deixe like nesse vídeo A repente dê like Fica aí, não sai da... Minutinho Galera, vou... Ah, já sei, porque eu coloquei no nível de dor Não acredito Peraí galera, que tem um problema de técnico aqui, peraí Não dá muito certo com esses vídeos que eu faço não Mas qualquer dia a gente vai fazer jogando Unico, é que tipo o PTV do O meu canal tá aqui na série que é Barra.com Elias Gabriela Se vocês quiserem que eu trago mais nesse vídeo Digo O vídeo já tá quase pra acabar Ele vai acabar depois Então é isso Vamos jogar Ele é o main cut, né? Galera Vai logo Vai logo Vou jogar Minecraft Fred Ou Minecraft Sei lá Eu já criei esse mundo faz tempo Mas Eu tenho um mundo Tá travando Tem um colega Aqui é Caio Que tá jogando Mãe Mãe Então é por isso Não é Caio Que tá pra lá É Bom, demorou meu espelho Não é secreto Mas eu vou fazer ser secreto Mesmo inédito Que eu consegui Diamante Eu sou rico Ai, eu acho que eu vou guardar meu diamante Tem muita risqueza aqui embaixo Ai, eu tenho muita risqueza O Caio nunca vai descobrir o meu lado Minha risqueza Não é Caio É Minha risqueza Vai jogar Five night Que saia Não Não Tem que ficar sem O dado da manhã Entendeu? Até se for viver Bom, pessoal Vamos pegar vidro aqui Que eu coloquei pra esquentar No No Ai Vamos pegar vidro Que eu fiz naquele vídeo Não vou falar nada Né, galera Tô 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 Vamos pegar uma picareta encantada Que eu encantei Naquele Depois desse episódio Veio um que eu encantei Fiz um monte de coisa Então, galera Caio Pelo amor de Deus Eu já falei Quatro Cinco mil vezes Não mexe nas minhas coisas Bom, galera Se tiver Não pegando Aí o sinal É porque É porcarra disso Tô Travando Que que eu Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Desce seu like Aí embaixo E aí Então é isso, galera Adeus Espera aí Adeus